Vamos fazer isso! Vamos fazer as mudanças corretas, escutar o feedback da comunidade para trazer um jogo bem equilibrado como foi o Black Ops 3. Tudo bem que o Black Ops 3 não foi o jogo mais equilibrado do mundo, mas vamos torcer para que a Infinity Ward acerte dessa vez. Porque se eles não acertarem, meu Deus do céu, o mundo vai cair sobre a cabeça deles, caras. Bom, como está escrito aí no título, vamos fazer uma última jogada, uma despedida aqui no Black Ops 3. Vamos estar jogando em todos os mapas do jogo, menos os mapas de DLC. A gente vai estar jogando em todos os mapas, desde o Aquarium até o pior mapa, que na minha opinião é o Metro, ou o Metrô, tanto faz. Então vamos lá, sem mais uma relação, vamos nessa! E olha só qual que é o primeiro mapa que a gente vai se despedir, de fato! Opa! Já foi os dois primeiros aqui, já. Já foi o terceiro, meu Deus do céu. Já foi o quarto, meu Deus. Já foi o quinto. Ô louco, mano! Começamos na freneticidade aqui já. Tudo bem que essa não vai ser a última vez, de fato, que eu vou jogar o jogo. É mais pra gente saber que o COD do ano, o COD de Black Ops 3, está acabando. Sua vida útil está chegando ao final. E como todo mundo sabe, depois que um COD novo lança, o COD anterior passa a ficar meio que obsoleto, né? Claro que nem todo mundo vai começar a jogar o COD novo. Muitas pessoas não gostaram do Infinity Warfare. E... calma aí. Calma aí, estou concentradíssimo aqui, gente. Roubou minha kill, like a boss, hein, fera? Ah, ô louco! Mentira! Mentira, hein? Mentira essa sua, hein? Tem alguém aqui? Não. E como eu disse, nem é todo mundo que vai começar a jogar o COD novo, o Infinity Warfare. Muitas pessoas não gostaram. Opa! Morreu. Muitas pessoas vão ficar aqui nesse COD, né? Conheço várias pessoas que gostaram muito, que jogam 24 horas por dia esse jogo. É... claro que vai ficar um pouco... O jogo vai perder um pouco dos seus jogadores, obviamente. Ô louco, cara! Deixa eu falar com a galerinha aqui, pelo amor de Deus. Estou fazendo vídeo. Estou fazendo vídeo, mano! Porra! Caramba nessa aqui do lado? Não. E é claro que também não vai ser minha última vez jogando esse jogo. Eu vou voltar várias vezes e várias outras vezes pra jogar. É mesmo de... Pra gente saber que esse COD aqui já está acabando. É hora agora de um novo COD. A gente testar o que a Infinity Warfare é capaz de fazer. Morreu. Estou com um purificador aqui? Deixa eu ver o que eu consigo fazer com essa porra. Nada! Não consegui fazer nada! O cara me matou primeiro antes de ativar a arma. Beleza! Beleza! O que eu estava falando antes mesmo? Estava falando sobre a Infinity Warfare, né? Pô, agora eu não lembro o papo que eu estava trocando com vocês, mano. Opa! Me perdendo meu raciocínio aqui nessa frendeticidade desse jogo. Eita porra! Explodiu tudo aqui, mano. Meu Deus! Sai daí, vai! Saiu! Não, 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 não! Ah! Porra! Porra, 19 barra 5 já, velho! Isso é doido, mano! Eu vou estar testando também todas... Testando ou não? Testar já testei há muito tempo. Eu vou estar jogando com praticamente todas as armas que eu conseguir. É claro que algumas vão ficar de fora. Shotguns, snipers. Inclusive snipers que eu não vou jogar, eu acho. Talvez eu me arrisque, mas... Eu passe vergonha, porque eu sou um fiasco usando sniper. Puta, vou morrer. Não morri. Ah, não! Onda de calor de bosta! Ah, amigão! Você me travou, velho! Me trava não, cara! Uh! 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 Ah! Em pleno século 2016, vocês estão usando granada letal, velho! Sério! Preciso usar isso não, cara! Tem um cara aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Foge! Cara, tinha um mapa menos frenético pra mim começar a jogar, não? Apesar que, né? A gente começando nesse mapa aqui... Já tira ele da lista, porque... Sinceramente, eu não gosto muito desse mapa. É claro que eu me diverti bastante jogando nele. Esse mapa... Opa! Ai, ai, ai! Ai, ai! Esse mapa aqui é bom pra você jogar quando tiver com double XP, como está hoje. Ah... Estripador não, né? Que daí você, como o mapa é pequeno, você encontra as pessoas mais rápido e... Consequentemente, você mata mais pessoas e morre também, mas... É... Eventualmente, você vai matar mais pessoas. E aí, você vai upando mais rápido, né? Inclusive, agora tá com double XP... De XP de verdade e de armas... Ô, louco! Como assim, véi? Como é que você invade a casa assim e me mata? Eu tô em posição de vantagem. Cara ali dentro do ônibus. Se escondeu de mim. Que cara ali fugiu. Ai, meu Deus! Ui! Não deu pra fuzir. Ui! Perdemos! Nossa, começamos muito mal. Começamos perdendo. Primeira partida da despedida. Ô, louco! Não é possível isso. Deu quantos minutos esse gameplay aqui? Deu sete minutos? Vamos jogar mais uma partidinha na Nakedown? Ou no próximo mapa que cair? Se cair na Nakedown, eu jogo. Mas se não cair na Nakedown, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Nos despedimos da Nakedown hoje, neste exato momento. E eu vou começar a gravar o próximo episódio. Que vai ser uma minissérie de uns... Tem quantos mapas no Black Ops 3? Tem 14? 14 ou 13? Ou 15? Bom, não sei. O número de episódios vai equivaler ao número de mapas do jogo. Então, eu acredito que seja nada mais, nada menos que 15 ou 14 episódios. Mas, como essa partida aqui foi tanto quanto rápida, eu entrei em andamento. Então, eu acho que eu vou jogar mais uma partida se eu der sorte do mapa se repetir. Se não se repetir, a gente finaliza esse episódio por aqui. Ok? Vamos ver se dá pra votar novamente. Vamos torcer pro pessoal votar aí. Vamos logo pro jogo. Carrega aí. Carrega aí, meu. Carrega aí, meu. Esse load do Black Ops 3 é absurdamente lento, né? Comparado ao Infinity Warfare Beta, puta merda. Demora menos de 10 segundos pra você entrar na partida e... Menos de 5 segundos pra você voltar ao menu do jogo. Upamos aqui pra um nível 180. Muito fácil upar nesse WXP. E, infelizmente, a Neketown não está pra votar. Então, é isso. Adeus, Neketown. Foi bom jogar em você enquanto o Black Ops 3 estava na sua vida útil. Mas, nós vamos ficar por aqui. Bom, vou finalizar o vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo episódio no Mapa Confidencial. Fui!